É o golpe do novo número, viu Silvia, que foi aplicado nesse golpe, nessa idosa de 71 anos. O que aconteceu? Esses criminosos conseguiram aí o contato dessa idosa e começaram a trocar mensagens, se passando pela filha dela, que mora em Minas Gerais. Aí, num certo momento, ela disse que estava com problema no aplicativo do banco e se a idosa poderia fazer uma transferência no valor de 5 mil reais para a suposta filha. A idosa, inocentemente, foi e fez a transferência, só que depois ela descobriu que, na verdade, ela tinha caído num golpe. Quem vai explicar o que aconteceu depois de toda essa história é o titular da Delegacia de Investigações Criminais, o doutor Alessio Moreira. Delegado, boa noite. Depois disso tudo, ela registrou a ocorrência e a polícia começou a trabalhar. Exato, Douglas. Boa noite, boa noite de te ver. Exatamente. A partir do momento do registro, a partir que tomamos conhecimento do fato, a conta que foi beneficiária do recebimento, a primeira conta, esse dinheiro foi transferido imediatamente para uma segunda conta e foi sacado. Nós conseguimos identificar a pessoa que agenciou, que conseguiu as contas bancárias, conseguimos prendê-lo e conseguimos prender os dois beneficiários por onde o dinheiro passou. Como a Silvia falou, um estava com tornozeleira. Sim, o agenciador estava com tornozeleira, várias passagens pela polícia, roubo, furto, tráfico, e agora migrou para modalidade estelionato. Delegado, neste caso, é difícil a vítima reaver o que foi levado? Muito difícil, Douglas, pela rapidez com que eles movimentam o dinheiro. Essa transferência da primeira para a segunda conta, ela foi feita em 10 minutos, logo depois que ela fez a transferência, já caiu numa segunda conta, já foi sacado. Quando não sacam, eles distribuem várias contas, então 5, 6 contas diferentes. E hoje tem o PIX, que é instantâneo, é muito rápido. Então, reaver o bem, o valor é muito difícil. Como que as vítimas são escolhidas? Olha, normalmente, Douglas, eles miram nas pessoas idosas, seja pela boa fé delas, aquele cuidado maior em querer ajudar a familiar, em querer ajudar os filhos, os sobrinhos, netos. Então, eles conseguem o dado desse idoso, mandam uma mensagem, dizendo que trocou de número, que é fulana de tal. Eles conseguem esses dados, tanto da mãe quanto de filho. e começam a conversar ali como se realmente fosse a filha, né? Começam a se passar pelo filho. E, de repente, fazem uma solicitação dessa. Nós já tivemos casos aqui que o prejuízo foi mais de 100 mil. A pessoa não desconfiou, outro idoso. Então, assim, eu aproveito a oportunidade, Douglas, para solicitar que as pessoas tomem esse cuidado, conversem com os seus idosos que têm em casa, seus avós, seus pais, orientem. Fala para nunca acreditar quando alguém disser que trocou de número. Tenta ligar no número antigo, tenta conversar com a pessoa, porque aí vai ouvir a voz, vai saber se é ou não. E nunca faça transferência se for baseado num pedido e um novo número. Delegado, agora, no caso dos três suspeitos, o que aconteceu? Que parece que a justiça deu uma afrouxada aí, né? É, o estelionato em si, ele é um crime de uma pena bem branda, né? E os três autuados em flagrante, porém, apenas dois tinham passagem de antecedentes criminais. Os dois que tinham passagem, a justiça manteve a prisão, mas o que não tinha foi colocado em liberdade na audiência de custódia. Inclusive, esse que estava com a tornozela eletrônica, ele foi pego em, já chegando em Hidrolândia, ele tentou fugir dos policiais, os policiais caíram na casa dele, e ele conseguiu correr e pegar um carro da mãe que estava em outro lugar, e nós só conseguimos abordá-lo mesmo em Hidrolândia. Delegado, agora, só para a gente encerrar, além de ligar para o outro número, a pessoa também tem que ter outros cuidados, né? Para não cair nesse golpe. Sim, tem que ter muita atenção. E eu falo sempre que o estelionato... Ele já teve o Bençatia, né? Teve outros aí. Eles vão mudando as modalidades, né? São várias modalidades. A que está em uso hoje por eles, pelos marginais, é essa aí que a gente mais vê. Mas o importante mesmo, no estelionato, precisa sempre de uma ação da vítima. Então, a vítima, tendo atenção, ela não vai ser ludibriada, ela não vai ficar no prejuízo. Mas desconfie sempre quando alguém disser que mudou de número e te mandou uma mensagem. E nesse caso aí, a idosa não teve o dinheiro de volta, né? Não, não conseguiu, porque ele já tinha sido sacado, já tinha sido passado para frente. A investigação continua agora, tanto para saber para quem foi esse dinheiro, quanto a autoria intelectual, que não é de nenhum dos três, mas já está quase identificado. A polícia já está chegando neles também. Doutor, muito obrigado pela participação. Bom fim de semana e obrigado por atender a gente nessa sexta-feira, né Silvia?